Bom dia, bom dia com fé, para você que está na 105FM, muita paz, muita alegria, tudo de bom, não tema, pois você é resgatado por Deus, você é do Senhor, diz Isaías 43, Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em braças, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você, do Oriente trarei os seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Isaías 43, versículos de 1 a 5 Esta é a mensagem que eu quero hoje deixar para você e gravar no seu coração. Não tenha medo, você é de Deus, o Senhor está com você, Ele cuidará de você em todos os momentos, Mesmo nos instantes mais perigosos da sua vida, nos momentos mais difíceis, você pode contar com esse Deus de amor, com esse Deus poderoso. E lembre-se que você é realmente precioso, você é honrado, você é amado. Eu quero que você acredite nisso e não duvide, enfrente os problemas sem medo, com coragem, se sentindo verdadeiramente amado. Você não precisa de um Salvador que não seja Deus, você não precisa de um herói que não seja Jesus, Você não precisa de se apegar a objetos, a ideias esquisitas, a doutrinas estranhas. Você precisa sim é confiar em Deus e se sentir amado por Ele e seguir na sua luta fazendo aquilo que Deus lhe pede, que é amar, que é ser justo, que é viver feliz e no caminho que conduz à salvação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e viva sempre confiante e sob a proteção do Senhor. Recebe esta bênção, recebe esta graça que Deus te concede agora. Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio, através dela seja lavado, purificado, restaurado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Um grande abraço, tudo de bom, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé! Bom Dia com Fé! Padre Abério Cristi Amém! Amém!